Ah, seguem-te e bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo da nossa querida série Uchiha pra vocês E mano, eu sei que vocês gostam de Naruto, eu sei que vocês gostam de Uchiha, mas pra sair o próximo vídeo da série Vocês sabem, cara, tem que bater a meta de mil joinhas, então clica no joinha, faz sua parte, bora bater a meta E cara, não aumento a meta porque eu sei que vocês querem a série, então clica no joinha, bora bater a meta, por favor, de coração Vamos trazer o próximo vídeo da série juntos, galera, clica no joinha aí, não esquece também de se inscrever no canal se for novo Tem muito vídeo de Naruto, sim, muito mesmo, só essa série tem uns 68 episódios, então, cara, sério Se inscreve no canal, ativa o sininho, você vai curtir muito, e mano, aqui tem os melhores mods de Naruto do Youtube, fechou? Então, ó, se inscreve aí, também não esquece de deixar o joinha, e mano, ó, os comentários, hein Todo mundo comentando aí, o que achou dos novos poderes aí, do Mangekyou Sharingan Eterno do Goten E esses daqui são os desenhos que eu recebi de coração, muito obrigado pelos desenhos, cara, adorei Sério, muitos desenhos loucos, se quiser me enviar um desenho, envia no meu Discord, tá na descrição, é só entrar e enviar Bora pro vídeo Quando eu já tiro esse nível, não funciona comigo Uma coisa muito importante Vai acontecer Eu preciso que você fique com o meu Sharingan Espera Como assim? Pra que isso? Eu já tenho os meus Goten, seus olhos Será que essa é uma evolução do Mangekyou Sharingan? É diferente Ah, tenta ver mais sobre isso Tudo bem, agora vamos Agora vou ajudar o pessoal da guerra, coisa tá séria por aqui Vamos, Bruno, é nossa hora de ajudar Mas vamos lá É muita gente, cara! De onde veio tanta gente? Esse aqui é literalmente o setor mais badalado, se posso dizer assim, da guerra. Isso aqui é perigoso. Isso sim é perigoso. Esse é o local com mais ninjas que eu vi até então. Que eu já vi na minha vida. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa forma aí. Sei que é lá o que foi que aconteceu com os meus olhos. Eu vou lutar até o fim. Aquela transferência de olho que meu pai fez pra mim foi perfeita. Mas sei que é lá o que foi isso. Eu não vi diferença nenhuma, então tudo faz. Só que, cara, olha isso. Você pode ver que as batalhas são entre aqueles etos que a gente encontrou há pouco tempo. Aquele que estava se disfarçando de literalmente Yamato. Então, ou seja, esses caras que são brancos, eles podem se disfarçar de qualquer pessoa. Então, você nesse momento pode ser um zetsu. Não, eu não sou. Eu sei que não, cara. Você continua sendo mais fraco que os etos. Não, mentira. Isso é impossível. Literalmente impossível. Tá, olha. Só vamos sair em frente. Eu acho melhor a gente encontrar uma área em que a gente possa ajudar em luta. E tem várias. Eu tenho certeza que a gente pode. Enquanto isso, a Haruno vai cuidando de quem ela pode lá embaixo com o ninjutsu médico. Se bem que ela... Bom, ela é boa nisso. Tá, vamos lá. Tá, vem pra cá. Calma. Vamos. E aqui? Tá. Ótimo. Vem cá, vem cá. Calma. Pra cá, pra cá. Ótimo. Espera. Tá. Acho melhor a gente subir em algum desses pilares. Calma, deixa eu olhar aqui embaixo aqui se tá acontecendo alguma coisa. Eita. A batalha aqui tá um pouco diferente. Peraí. Aqui. Aquele ali é o Onoki. Caraca. Impressionante. E aquele ali... Eu não consegui enxergar direito quem é. Tem cabelo vermelho. E bom. Não sei. Tá, tem uma luta ali diferente. Vamos subir aqui nesse pilar. Parece que eu cheguei, então. Agora. Vocês chegaram cedo. Você tá falando isso? Até parece que você não tá feliz de a gente estar aqui. A gente veio ajudar, cara. Acabamos de lutar contra vários ninjas e... Parece que tem algo estranho acontecendo, você não acha? Né, nós estamos perdendo o controle aqui no meu setor. Peraí. Mas por quê? As coisas estão só tão indo de mal pior. Parece que... Que viveram novos ninjas. É, isso a gente sacou. No outro setor, a mesma coisa. Peraí. Aqui reviveram alguns ninjas. No meu setor, reviveram alguns Uchihas. E vários outros ninjas que a gente não viu. E aqui reviveram quem? Reviveram Kags. O quê? Espera. Você não tá falando dos Kags que eu... Só tem um tipo de Kags. Os mais poderosos da sua vida em suas épocas. Então... Peraí. Eu não faço ideia de quais são os poderes dos Kags das outras vilas. Ai, não, não, não. Peraí. Quais Kags, exatamente? O segundo Mizukage. O segundo Mizukage Gengetsu. O segundo Mizukage Gengetsu? Esse cara, se eu não me engano, ele é um dos mais poderosos de todos os tempos. Ah, como assim? Tem mais? Tem. Mais dois. Ah, tá de sacanagem! O terceiro Haikage. Ele era muito veloz. Espera. Esse cara, ele... Ah, esse cara, sim. Eu fiquei sabendo. Me comparam muito a ele. A velocidade é semelhante. Falam que ele é tão rápido quanto o Sr. Minato. E quem mais? E o quarto Kazekage. Azar. Espera. Kazekage? Esse nome é familiar. Ele é alguma coisa de você? Na verdade, ele é meu pai. Caramba! Isso sim é bizarro. E ele foi revivido. Cara, uma coisa que eu tenho que deixar claro. Ele não tem controle do que tá fazendo, então ele vai tá lutando contra a gente de qualquer forma. Ele não tem escolha. Afinal, eu lutei com meu pai e sei como é isso. E parece que as coisas vão ser piores aqui nesse lugar. Então, cara, vamos partir pra luta. Vamos? E aí, Goten? Não. Vamos descer. Chegamos. Muito bem. Tá. Vai, vamos ver o que tá acontecendo aqui nessa aglomeração. Sai. Sai. Com licença. Aqui. Espera. Esse cara aqui, então. Quem ele é? Quem é você? Eu sou o Hazard. Eu lembro de vocês. Espera aí. Então, quer dizer que você lembra de mim? Eu lembro de você também. Quem é ele, Bruno. Nós já lutamos contra ele no passado, cara. E se eu não me engano, foi ele que selou a besta no Gaara. Espera aí. Então, você é o Hazard Kazekage? É isso mesmo. Você provavelmente é o ninja da areia dourada. Eu acho que eu já... Falando em areia. A areia aqui tá se movimentando de uma forma diferente. Ei! Onoki! Olá! Então você está preparado, garoto? Uhum. A outra vai ser complicada. Tudo bem. Então, ô... De olho branco! Hum? O que foi? Vem comigo. Temos que cuidar de outras partes aqui desse setor. Venha! Tá. Muito bem! Tá. Parece que o Bruno vai cuidar do Onoki. Enquanto isso, vou fazendo algumas coisas. Gaara! É a hora de nós lutamos então, cara. Eu concordo. Tudo bem. Hazard! Eu vou contra você só no Taijutsu. Deixa comigo, Gaara! Por enquanto! A areia te defendeu? Espera! Espera aí. Realmente... A areia dourada voando por aqui tá defendendo ele. Não, espera aí. Eu vou conseguir. Ai! Eu não consigo acertar! Isso... Espera aí. É estranho. Quer saber? Então vamos nessa. Eu vou a de Suzano. Toma essa. Vamos. Areia dourada. A areia dourada do meu palhado. Ele irá tentar tirar o Goten de dentro do Suzano. Impressionante. Isso é o Suzano ou... Ou o Tia é poderoso. Ótimo, Gaara! Agora é hora de atacarmos juntos. Toma! Perfeito! Ele tá preso. Agora é só selá-lo. Hehehehe. Gaara. Tudo que um pai precisa... É acreditar em seus filhos. Apenas isso já é o presente mais valioso. Não é, Karura? Parece que eu não tenho a habilidade de ver o valor das coisas. Não importa quando... Ou onde... A areia sempre vai protegê-lo. Esse não é um poder do Shukaku. A mãe do Gaara! Tá definindo ele! Mas o da sua mãe... Da Karura. Sua mãe o amava. Eu mandei a chamar o mentir para você. Para provocá-lo. E testar a inconstância da besta dentro de você. Para o bem da nossa vila. Eu falhei. Parece que falhei em tudo que fiz. Eu coloquei um peso sobre você desnecessariamente. E arbitrariamente, decidi que você não valia nada. Eu privei de seu futuro transformando-o em um Jinchurik. E tirei sua mãe de você. E eu roubei seu amor pela sua mãe. Eu roubei os laços que vocês tinham. E eu até tentei roubar sua vida. Como pai, só há uma coisa em que eu lhe dei. Eu lhe dei um coração partido. Carura. 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 Mães são fortes. Ela está morta, mas acreditava em você. E ainda o protege. Foi ela que o trouxe até aqui. Ela lhe deu a luz para que você se torne Kazikage Ela lhe deu amigos Ela lhe deu laços com seus irmãos e a comunidade Todas as coisas que eu tirei de você Tudo o que eu fiz como seu pai foi atormentá-lo E eu, eu não mereço ser chamado de pai Gaara, você, você superou seu pai há muito tempo Eu deixo a vila em suas mãos Gaara Minha mãe, ela foi mesmo incrível Graças a ela, pela primeira vez recebido meu pai o meu remédio Agora, Gaara, sela ele Tudo bem, Gutei Gaara, espere Você me superou há muito tempo Então, a vila está em suas mãos O que? Isso é incrível Espere, que luta é essa? Você deve ser Temari Espera, esse é meu pai? Gaara, o que está acontecendo? Acho que isso deve ser resolvido Entre eles Temari Meio Irmã, o que é isso? Eu sei Dem Legenda Adriana Zanotto